Arrocha, bebê! Embaixadores do Arrocha Me enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu lago ela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu lago ela? Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu lago ela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu lago ela? Embaixadores do Arrocha Embaixadores do Arrocha Ela recebeu uma mensagem de alguém Que se apaixonou por ela Mas infelizmente ela lhe disse Que amava o namorado dela Ela recebeu uma mensagem de alguém Que se apaixonou por ela Mas infelizmente ela lhe disse Que amava o namorado dela Mas se ninguém não tem direito não De desprezar o amor de alguém Mas se ninguém não tem direito não De desprezar o amor de alguém A minha única opção É correr atrás de um outro alguém A minha única opção É correr atrás de um outro alguém Vai! Embaixadores do Arrocha Ela recebeu uma mensagem de alguém Que se apaixonou por ela Mas infelizmente ela lhe disse Que amava o namorado dela Ela recebeu uma mensagem de alguém Que se apaixonou por ela Mas infelizmente ela lhe disse Que amava o namorado dela Mas se ninguém não tem direito não De desprezar o amor de alguém De desprezar o amor de alguém A minha única opção É correr atrás de um outro alguém A minha única opção É correr atrás de um outro alguém Mas se ninguém não tem direito não De desprezar o amor de alguém Mas se ninguém não tem direito não De desprezar o amor de alguém A minha única opção É correr atrás de um outro alguém A minha única opção É correr atrás de um outro alguém Vai! Fala comigo, bebê Os embaixadores Tua rocha Embaixadores Tua rocha Se você não me disser A verdade Não tem como eu te ajudar Minha metade E se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Meu coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será que é medo de me machucar? Já tenho o meu perdão Tá esperando que eu Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando minha saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quem não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Embaixadores Tua rocha E se tem outra em meu lugar E se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Eu não prometo te esperar Eu não prometo te esperar Meu coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será que é medo de me machucar? Já tenho o meu perdão Daí esperando que eu Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando minha saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quem não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando minha saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quem não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Embaixadores do Arrocha Música 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 Embaixadores do Arrocha Música 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 Embaixadores do Arrocha Embaixadores do Arrocha Música 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 Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós E ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós E ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós E ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós E ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós E ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Embaixadores do Arrocha Embaixadores do Arrocha Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonhador sem noite, sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste a acordar, sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Vem! Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Embaixadores do Arrocha E nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim Sem esse amor Sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro Toda vez que alguém pergunta ou comento De você Hoje eu chorei Olhei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa, não Sem você aqui Embaixadores do Arrocha Embaixadores do Arrocha Embaixadores do Arrocha Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Embaixadores do Arrocha Embaixadores do Arrocha E não foi só uma vez não Que eu tentei reconhecer a ação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você quer Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando não quer Mas quando não quer dois não existe Que eu vou sentir falta Eu vou Que eu vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que eu vou sentir falta Eu vou Que eu vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Menos eu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando não quer dois não existe Mas quando não quer dois não existe Que eu vou sentir falta Eu vou Que eu vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que eu vou sentir falta Eu vou Que eu vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta Menos eu A rocha, bebê Que eu vou sentir falta Eu vou Que eu vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que eu vou sentir falta Eu vou Que eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta Menos eu Você vai passar o perrengue Você vai passar o perrengue Eu sei que você Não ama mais ninguém Que nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Tenta mais uma vez Me faça o sonho Esse favor Investe em mim Aponte tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aponte tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Mas eu te peço Tenta mais uma vez Me faça o sonho Esse favor Investe em mim Aponte tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aponte tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aponte tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sola pisadinha, vai! Faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua roupa e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Ei, 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 ei Joga pra cima! Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era louco Era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Com uma voz suave Quase que formal E disse que não era bem assim Tão necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu pode ganhar E quem perdeu pode ganhar Eu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor Dizendo Dizendo que eu pular De olhos fechados Essa voz Que chega a debochar Do meu pavor Mas ao pular Eu me vejo ganhar Asas e voar E vem! E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Yeah! Eu sei Que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido Eu sei Que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor O amor